Fala pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre a visão macro de comportamento canino, tá? Por que que eu tô falando desse assunto? Muita gente me pergunta, manda perguntas pra mim sobre problemas específicos. Raquel, meu cachorro é medroso e tem medo de andar na rua, como é que eu faço? O meu cachorro late pra campainha, como é que eu faço? O meu cachorro pula na mesa e rouba comida, como é que eu faço? Quando eu falo de visão macro, é porque a gente precisa avaliar cada caso no seu contexto geral. Todo mundo que fala de um problema específico, normalmente tem múltiplos problemas com os cachorros. Só que, normalmente, o que vem à tona é o que tende a incomodar mais a pessoa no dia a dia. O resto das coisas acabam sendo esquecidas. E esse é o grande erro do mercado de adastramento de comportamento canino, tá? Não é só um problema, é o tudo, tá? Se você não avaliar o contexto todo do cachorro, você sempre vai focar num ponto específico e você vai esquecer de organizar a questão estrutural do cachorro, que é o que o cachorro faz da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, tá? Muita gente esquece de detalhes simples, como aonde o cachorro dorme, como o cachorro se alimenta, que tipo de exercícios esse cachorro faz no sentido de adaptação e inclusão na vida de família. E quando eu falo de exercícios, eu não tô falando só de atividade física por si só. Nem tudo está resumido em gastar energia, nem tudo está resumido no exercício físico que o cachorro faz. Cada detalhe do dia a dia conta o que o seu cachorro faz quando você trabalha no computador, o que o seu cachorro faz quando você assiste televisão, o que o seu cachorro faz quando você tá na cozinha, o que o seu cachorro faz quando você tá na sala, quando vem visitas e por aí vai. Tem vários detalhes pequenininhos do dia a dia que fazem a diferença e todos eles juntos vão te mostrar a solução pro problema que você tanto quer resolver, tá? Absolutamente tem uma série de questões envolvidas aí, mas eu acredito que o problema estrutural, o problema que todo mundo mais passa, é como organizar a vida e o dia a dia do cachorro. E isso é super particular, porque isso tem a ver com o estilo de vida que cada um de vocês tem com seus cães. Mas quando vocês enfrentarem problemas e vocês estiverem de frente com situações que os cachorros de vocês mostram ou apresentam dificuldades na questão de inclusão, avalie o todo, dê algum espaço pra trás e faça uma visão macro, tá? Se você focar só em uma ou outra coisa, provavelmente você vai esquecer de elementos que contribuem pra esse problema. Então, cachorros que tem problema na hora de andar na rua ou tem medo de algumas coisas na rua, muito provavelmente são cães que tem características específicas dentro de casa, que podem e devem ser ajustadas, tá? Cães que tem problema com estranhos, com circulação de pessoas em casa, ou estranhos barulhos, ou coisas específicas. Tudo isso tem resquícios no dia a dia, tem hábitos que o cachorro faz. Lembre, o cachorro é o produto que ele faz todo dia, sejam essas escolhas feitas aleatoriamente pelo cachorro ou envolvendo você, tá? Então sempre que lembrem disso, não é uma coisa só, não é a visão micro, é a visão macro, é o todo que conta, tá? Se vocês desconsiderarem esse fato, com certeza vocês vão ter sempre um problema saltando de uma etapa pra outra, tá? Você vai pensar em resolver um problema específico, mas eventualmente você vai, mesmo quando você resolver esse problema, você vai pular pra uma outra questão, depois uma outra questão, depois uma outra questão, tá? É simples, mas a visão tem que ser um pouco mais ampla do que as pessoas estão fazendo hoje, tá? Se você pensar no seu dia a dia, e o que você quer que o cachorro faça ao longo do seu dia, você tende a ter uma visão mais objetiva de como treinar seu cachorro. Nem todo treinamento é igual, os cães são diferentes, eles vivem em espaços e casas com famílias diferentes. As famílias têm necessidades diferentes. Então pense no seu mundo, tá? No seu universo com o seu cachorro, e o que você quer que o seu cachorro faça dentro desse mundo. E quando os problemas surgirem, use a sua visão macro. Pense no todo, não num detalhe só, tá? Se você juntar todas as peças, a solução vai estar por aí, tá bom?